Música Presidente eleito José Ramuz Horta, atou saudações para o jornalista Timor Wansira. José Ramuz Horta, atou questão de relacionamento com a comemoração da Loura Mundial Liberdade e Imprensa, Tinanem. José Ramuz Horta, atou a saudações para o jornalista Timor Wansira, e também o serviço da Loura Mundial Liberdade e Imprensa. Cidadão e Iridac, e a minha Fatim, e a Rai, e a minha office ou a campo, e a boca, faz informação para o mundo. Com a nova situação humanitária, Emmanuel Mouris, com a nova FUNO, com a nova Emaneve, estudantes, camponeses, trabalhadores, cientistas, políticos, jornalistas da União. Liou-se jornalismo, liou-se jornalista, ora com o Toto, mundo conecta, Malum. E Balum, Raibala sofre perseguição, ameaças, o Jornalista, o Bokina Mate, a Tina Senolana, e Afeganistão e a Síria, profissão ira que ia arrar e temiam a nossa profissão perigosa, também o demor de liberdade e democracia. Mas vejo a Raibala, nessa Mianmar, e tenho vizinho, o jornalista está na cadeia, o jornalista é tão belé, é tão tortura. Então, na educação, lorna e dané, 3 de maio, dia mundial, para a jornalista, free press, para a mídia, saudações fraternas, para os jornalistas e o Toto, com o comitimento para ir ao Timor-Leste, e continua a morrer de liberdade e democracia, com a total liberdade de imprensa. E tem progresso de barra, que é a Tina Rua Nulo. Por dia de aglutão, vai haver progresso em termos de qualidade de informação, qualidade técnica, e também tem qualidade de economia, e tem meios financeiros. Tem que continuar, e diz a minha capacitação técnico-profissional, e diz a minha cultura geral, que conhece questões internacionais, ou se ato, ou zede, valam especialização em questões em diplomacia, em relações internacionais, valam especialidade em economia, valam desporto, valam cultura, e nem uma jornalista e diz a minha formação ráxica. Horta Russo Jornalista Timor-Leste, ato continuo a fazer informação e qualidade no Nebel e Desenvolve Timor-Leste. Clementino Maia, GEMEN